Vamos fazer um combinado aqui entre nós três? Eu queria passar, eu queria comentar duas imagens do dia. Eu acho importante a gente comentar. Eu sei que você tinha combinado de sair agora, Wilson, no final desse comentário, mas fica com a gente e vamos fazer um pacto de fazer comentários breves para a gente poder mostrar essas duas imagens que eu acho que são importantes nesse dia. A primeira imagem é a imagem do capacete de uma policial que estava presente ao quebra-quebra do 8 de janeiro, aquela alucinação que foi o 8 de janeiro, e que foi hoje a CPMI contar das agressões que sofreu naquele dia. Você assistiu ao depoimento, Wilson? Você conseguiu acompanhar um pouco dessa história? Eu peguei algumas partes do depoimento da policial, e assim, sendo muito, muito breve. Um depoimento que serviu apenas para cumprir a agenda, sabe? Ele não vai auxiliar em absolutamente nada. É aquele depoimento utilizando um jargão bem do jornalismo de cidade, né? Sempre quando você tem uma matéria e aí tem algum dado específico, aí você vai atrás de um personagem para ilustrar o que o número está te dizendo no início da matéria. O depoimento de hoje é isso. Ele serviu só para você ter um personagem, para você ter lá no relatório final e você apontar. Então, de acordo com a policial militar não sei o quê, que estava lá não sei o quê no dia 8 de janeiro, ela foi remessada lá do Congresso Nacional, isso confirma a selvageria dos manifestantes. Bom, para mim, esse depoimento vai resolver um parágrafo do relatório da Elisene Gama, que ela deve apresentar lá para o dia 17 de outubro. É isso. Cinco horas de depoimento para ela tirar um parágrafo. Então, para mim, vai ser isso. Wilson, você está muito realista hoje. Você está muito tomado pelo espírito cínico de Brasília, achando que tudo é justificável. Eu acho que eu e o Marcelo interpretamos de maneira diferente a história da policial, eu faço questão de dizer o nome dela, a policial militar do Distrito Federal, Marcela Pino, que foi agredida pelos golpistas e disse lá na CPI que nunca tinha visto tamanha agressividade ao comentar o episódio. A mim, e daí eu passo a bola para você, Marcelo, a história parece importante, importante ser com alguém da polícia falando isso lá, porque mostra que o 8 de janeiro não foi um episódio qualquer mesmo. Tinha violência, tinha um ânimo de destruir e, inclusive, de fazer cometer violência contra pessoas. Não é, Marcelo? Eu acho que tem um valor simbólico nesse capacete amassado e no depoimento da Marcela Pino. Eu não quero debochar do depoimento da minha charada de maneira nenhuma, mas fica a dúvida, será que ela foi espancada? E ali, aquilo é um ato de violência extrema. Será que foi espancada porque ela é policial ou porque ela é mulher ou porque ela foi lá fazer um trabalho de contenção dos invasores? A questão que está colocada na CPMI nesse tipo de declaração da policial de lá prestar o seu testemunho é curioso, porque você, como eu entendi bem, é uma forma de você ouvir o outro lado, certo? Só que não fica claro ainda na CPMI qual é o outro lado. O que está faltando realmente é uma clareza uma clareza de antagonista, como é o nome aqui do nosso portal. Quem é o antagonista aí? Ou, como disse o Graeb, foi só um depoimento para constar na súmula, para a gente fazer consulta. Como disse o Wilson. Perdão, perdão. Esse ponto é bem pessimista. Para mim, é um depoimento para constar na súmula. Enfim, mas... Eu concordo também com o Graeb. Acho que ele tem... Simbolicamente, ele é importante. Mas acho que, para mim, vai virar um parágrafo e it's done. Vira a página. Olha só, vamos ver... Vamos ver o trecho do depoimento em que ela fala sobre como o capacete dela terminou daquele jeito lá, amassado. Ela foi empurrada de uma altura ali de três metros. Vamos ver esse trechinho e daí a gente passa para outra imagem do dia que eu queria comentar. Aquele ataque no capacete que a pessoa vai contar... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso. Quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxada novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. No momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus! Eu acho pesado. Eu realmente acho pesado. Uma policial militar, em tese, alguém que estaria... de quem os bolsonaristas, aquela direita que estava lá querendo invadir tudo, deveria gostar, deveria apoiar, deveria proteger, na verdade. Uma pessoa que aquela direita deveria proteger. Aí foi atropelada pela raiva, pela desrazão daquela gente. Eu acho que isso é um